E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu queria trazer uma história um pouco diferente do que a gente normalmente vê por aqui, né? Normalmente, eu compartilho com vocês as técnicas que eu usei, que deram certo e que me ajudaram a conseguir minhas aprovações, né? Como a Auditor Fiscal que você faz, Goiás, Santa Catarina, Constituição Legislativa, a gente, a Polícia Federal e por aí vai. Mas hoje, não. Hoje eu quis trazer pra vocês os erros que me fizeram reprovar na minha primeira prova. Então, por que eu não consegui minha primeira aprovação? O que deu errado? O que eu aprendi com isso, né? O que eu melhorei depois? E como que isso pode ajudar vocês a conseguirem a aprovação de vocês mais rápido, ao invés de cometerem os mesmos erros que eu cometi? Então, vamos lá. Deixa eu contextualizar e já começar com o meu primeiro erro, né? A minha primeira prova eu fiz foi SS Criciúma, tá? Foi em outubro de 2017. Eu comecei a estudar em janeiro de 2017, então eu tinha ali uns 10 meses de estudos. Só que o que acontece? Eu comecei a estudar pra Receita Federal. Isso, especificamente pra Receita Federal. Não, eu não comecei a estudar pra área fiscal, eu comecei a estudar pra Receita Federal. Por quê? Eu não sabia que existia área fiscal. Então, aí já teve o meu primeiro erro. Eu não dei uma pesquisada primeiro nos concursos que existiam. Então, eu não sabia que eu, engenheira de controle automação, poderia, por exemplo, prestar concursos pra tribunais, poderia prestar concursos pra área de controle. Eu nem sabia que existiam tribunais de contas também, o que que era, o que que acontecia. Eu não sabia que existia área fiscal, né, não sabia que existiam concursos de físicos estaduais ou municipais que tinham carreiras excelentes, tão boas quanto da Receita Federal, ou melhores ainda, né. Então, faltou essa pesquisa prévia pra eu abrir um pouco o leque, ver as oportunidades que existiam ali pra mim, e me planejar melhor. Então, como eu não pesquisei, eu não sabia que existia área fiscal, e que, por isso, existia um certo grupo de disciplinas, né, que eu deveria ter começado a estudar por elas, e estudado bem elas antes de começar outras, e por aí vai. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a estudar pra Receita Federal focada, né, na Receita Federal, e aí, acabou que eu estudei muito disciplinas ali que só caem na Receita Federal, e nem saiu o concurso, nunca nem saiu o concurso quando eu tava estudando. Então, por exemplo, comércio internacional, legislação aduaneira, legislação tributária federal, administração geral, administração pública, direito previdenciário. Então, foram várias disciplinas que eu estudei que caem ali mais na Receita Federal mesmo, né. E aí, acabou que o ciclo básico da área fiscal, no qual eu deveria ter focado, que era lá português, direito constitucional, administrativo, direito tributário, contabilidade, auditoria, né. Eu não foquei tanto neles, eu tava mais focada nessas outras específicas. E aí, então, foi uma falta de planejamento que não me abriu outras portas. E aí, quando eu resolvi ir numa dessas outras portas, eu já tinha desperdiçado 290 horas líquidas de estudos. Eu olhei no aprovado hoje pra fazer esse vídeo. Então, foram muitas horas de estudos desperdiçados com disciplinas muito específicas de um concurso que nem saiu. Ou seja, não planejei bem. Então, se você tá começando agora, antes de pegar um concurso muito específico, dá uma olhada se não existe uma área pra qual você quer prestar. E aí, se sim, veja quais disciplinas são interessantes de você começar no seu ciclo desde o início, ao invés de sair atirando loucamente, né. Por exemplo, uma das primeiras que eu estudei foi o comércio internacional. Tipo, nada a ver, né. Então, eu fico pensando, se essas 290 horas tivessem sido investidas ali em contabilidade, direito tributário e tal, provavelmente eu teria tido um desempenho melhor nessa primeira prova que eu fiz. Outra coisa, quando eu comecei a estudar, eu não fiz isso que vocês estão fazendo. Eu não aprendi sobre aprender. Eu não estudei sobre como estudar antes de eu começar a estudar. Então, ficou tudo errado. Eu estudava o que vinha da minha cabeça, do jeito que eu achava o que tinha que ser, né. Sem aprender realmente a forma correta. Então, olha alguns erros que eu cometi. Eu maratonava a videoaula. Então, o comércio internacional foi uma. Eu adorava as aulas do professor Ricardo Valle. O que eu fazia? Foi da aula zero até a aula sei lá qual. Muitas. E ficava assistindo a videoaula. Só assisti e assisti. Não sou se Netflix, sabe. Não anotava, não fazia muita coisa. Maratonava lá. Acabou. Ah, fechei a disciplina. Show, fechei. Ótimo. Sem resolver uma questão. Sem fazer uma revisão. Nada. Ficava maratonando. Também não fazia revisões de nenhuma outra matéria. Eu só queria saber de avançar. Queria saber de fechar o edital. Achava que eu tinha que fechar o edital. Eu tinha que ver tudo, ok. Aí, por exemplo, direito tributário. Eu comprei um livro. Um cara, é uma massa assim. Li do início ao fim. Como se fosse um romance. Ia lendo lá, marcando. Marcava lá com o meu marca-texto. Não fazia anotações. Não circulava nada. Só marcava e tal. Não resolvia questões. Até porque o livro nem tinha. Acho que era livro, tipo, desses normais. O direito tributário. Sabe, da faculdade. Sabe, não era um livro focado em concurso. Então, eu não resolvia questões direito. Ia seguindo, enfim. Em frente. Terminei. Foi resolver questões. E ia muito mal. Por quê? Porque não fiz revisões. Não tinha treinado nada. Li de um jeito meio desgovernado. Então, também deu errado. E aí, então, já puxa essa coisa das questões, né. Eu demorei muito a colocar as questões. Por quê? Meu objetivo era fechar o edital. Eu ficava muito mais focada em avançar na teoria do que realmente aprender o que estava acontecendo, né. Aprender ali o conteúdo. Então, no final, eu já tinha terminado várias disciplinas, né. Eu já tinha visto ali todas as aulas de comércio internacional. Lido ali meu livro de direito tributário. Mas, saber que é bom, nada, né. Conseguir resolver as questões que é bom, também nada. Então, de que adianta, gente. Me conta do que adianta. Outra coisa que eu fiquei com o pé atrás, que eu demorei a aceitar, foi a tal da lei seca. Então, eu sou engenheira de controle automação, né, gente. Aí, eu olhava assim, ah, tá, a lei seca, tá, vou estudar a lei. Vou entender nada, né. Então, na minha cabeça, não fazia sentido. Eu achava que eu não ia aprender nada, que eu não ia entender nada. Que não tinha necessidade de eu estudar a lei. Se eu já estava estudando ali o material teórico, o curso. Ou seja, aula, seja livro, seja o curso em PDF. Então, eu não queria. Mas, passou um tempo, né. Eu dei o braço da torcida e peguei a lei seca. Comecei pelo CTM de direito tributário. E aí, sabe quando dá um clique, assim, na cabeça da gente? Eu vi, nossa. Devia ter começado isso antes. Porque eu comecei a ter aqueles déjà-vu, déjà-vu, sei lá como é que fala. Do negócio. Eu lia, mas falei, bom, nunca li antes, mas parece que eu já li. O que tá acontecendo? Aí, quando eu fui perceber, realmente, era porque as questões cobravam muito a literalidade. Então, eu já tinha até me familiarizado um pouco com aqueles dizeres. Justamente por ter resolvido muitas questões, né, nesse momento. Quer ver, eu animei isso da lei seca, eu já tinha uns seis meses de estudos na reta ali, por exemplo. Né, então, tá complicado. Outra coisa que eu falei muito ali no início da minha preparação foi no planejamento. Porque não tinha, né. Porque mal planejado, não tinha. Então, assim, eu acordava, ah, hoje eu tô com vontade de estudar contabilidade. Ah, não, hoje eu acho que eu vou no português, assim, essa aula tá boa, vou ficar vendo. Aí, eu ficava o dia inteiro, pá, português. Aí, eu ficava o dia inteiro na contabilidade. Era assim. E aí, né, gente, a gente já conversou muito sobre isso também. A importância do fracionamento dos estudos. Então, eu ficava naquele, naquele, naquela imersão, né. Comecei o português, agora são horas. Eu ficava três horas, quatro horas na mesma disciplina. A gente já sabe que isso não funciona pra um aprendizado de longo prazo, né. Por quê? Você fica imerso naquilo ali, você começa a usar só, né, a memoriazinha de curto prazo ali. Faz as relações com aquilo que você tá fazendo na hora. Aí, o negócio flui. Flui, óbvio. É simples, é fácil pro seu cérebro trabalhar na memória de curto prazo. Agora, vai pro dia seguinte pra ver o que você reteve daquilo. Pouco, né. Mais o que tava no início ou no final da sua sessão. O meio ali vira um blur na sua cabeça. Mas eu não sabia. Então, eu ficava ali horas. O que é bom você fazer, então? Fracionar os seus estudos. Então, estudava uma hora de uma disciplina. Faz uma pausa. Vai pra uma hora de outra disciplina. E assim por diante. Aí, no outro dia, você faz uma hora daquela disciplina. Aí, o que que acontece? É desconfortável, porque você tem que retomar as informações que você viu no dia anterior. Ou na vez anterior, né. Aí, você tem que começar a formar conexões agora no longo prazo. Algumas das informações já estão consolidadas. Então, você junta a informação do curto prazo de agora. Quase no longo prazo do dia anterior, né. E aí, com o tempo, você vai formando as conexões. Então, como eu fazia essas maratonas, cava horas ali. Na mesma disciplina, a minha retenção era muito pequena. Então, meus estudos não rendiam tanto, assim. Eu rendia no sentido de avançar nas disciplinas. Mas não rendia no sentido de aprender. No sentido de reter as informações. No sentido de fazer o que tem que fazer. Né. Então, o que que adianta também? De novo, nada. Então, se eu tivesse fracionado os meus estudos. É uma coisa tão simples, né. Em vez de ficar três horas, você faz uma hora hoje. Uma hora amanhã, uma hora depois de amanhã. Pronto. Já é melhor. Já melhorou o seu rendimento. Mas não. Eu temosa ia no feeling. E aí, também não tinha nenhuma estratégia na divisão de carga horária, né. Então, como eu usava o que me dava vontade. Ou o que eu achava que devia, assim. Eu não tinha preto no branco ali. Aquela divisão do tipo, ah. Disciplinas de maior peso tem que aparecer um pouco mais. Disciplinas de menor peso podem aparecer com menor frequência. Né. Não tinha esse planejamento todo de ciclo de estudos. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal só sobre ciclo de estudos. Depois vocês dão uma olhada aqui. Pode ajudar bastante. Tá. Agora, vamos aos erros que eu cometi no pós-edital. Eu acho que o pós-edital, se não me engano, foram dois meses e meio, mais ou menos. Tá. Não lembro mais direitinho. Mas eu lembro que saiu o edital. Aí eu, bom. Tudo bem. Vou lá. Vou fazer essa prova. Aí eu olhei as disciplinas. Vi que eram disciplinas que coincidiam ali, mais ou menos, com a Receita Federal, né. Vi que eu tinha estudado muita coisa que não ia nem cair. Tudo bem. Ok. Vi também que tinha disciplinas que eu ainda não tinha visto, né. Acho que estatística eu não tinha visto muito bem ainda. A legislação tributária municipal também, com certeza, eu não tinha visto. A contabilidade também ainda era bem ruinzinha. Mas tudo bem. Mas não é o comércio internacional tava em dia, né, gente. A legislação do ano era tava em dia. Ó, o planejamento é tudo. O planejamento é tudo. Mas tudo bem. Saiu o edital. Decidi que eu ia fazer. E aí segui estudando como se estivesse no estudo de longo prazo. Como assim? Continuei fazendo resumos. Eu tinha aquela cisma de que, assim, eu só aprendo se eu escrevo. Eu achava isso. Ah, não. Se eu não fizer resumo, eu não aprendo. Ah, não. Eu tenho que resumir tudo. Aí, por exemplo, legislação tributária municipal. Cara, eu fiz resumo. Tudo. Ao invés de ter a lei, eu podia só consultar meus resumos. Mas eles eram enormes. Eu gastei horas e horas nesses resumos. E foi um péssimo custo-benefício ali num pós-edital, né, gente. Como eu sempre digo, pós-edital não é hora de fazer resumo. Resumo você faz no seu estudo de longo prazo ali de pré-edital pra você usar no pós-edital. Então, no pós-edital, você usa os resumos que você já fez. Você usa resumos prontos. Tipo os mapas da Lua. Ou você faz marcações no seu material e revisa por essas marcações. Não vai gastar tempo fazendo resumo, gente. O tempo no pós-edital é precioso. E resumo não é bom custo-benefício na questão do tempo, tá? Ah, funciona, não funciona. É outra coisa. Agora, o tempo realmente não é um bom custo-benefício. Mas fui lá, fiz meus resumos na legislação. E aí, já foi um erro que eu não cometi nos editais que faz Goiás Santa Catarina. Nesses dois, nos quais eu fui aprovada dentro das vagas, né. Aí, não. Eu peguei a legislação, imprimi a legislação direitinho. Marquei, né. Puxava setinha, circulava palavras-chave. Tampava, tentava memorizar. Aí, eu usava uma folha de rascunho. Pra só anotar, por exemplo. Eu tava tentando memorizar, sei lá, alíquotas. Olhava a coisa e, tipo, tentava anotar. Tentava fazer uma tabelinha, alguma coisa assim. Pra jogar fora depois, sabe. Aquela coisa rápida, só de momento mesmo. Pra aprender mesmo, não pra ter depois, né. Eu ficava nas marcações mesmo. Por quê? Tempo, custo-benefício. Então, pro ISS Criciúma, em vez de aprender outras coisas, em vez de resolver. Mais questões, em vez de fazer mais revisões. Eu ficava lá fazendo os resumos, né. Ah, é a coisa. Aí, outro problema que eu tive. Estatística era uma disciplina que me dava medo, né. Apesar de eu ser engenheira e tal. Ter uma certa facilidade com números. Tinha uma parte de estatística. Era bem complicada, assim. Umas fórmulas gigantes. Um negócio muito cabeludo. Tipo, análise de variância. Regressão com várias variáveis. Você vai pegar aquela coisa toda. Ai, meu Deus. Tá doido. Isso aqui não vai ter jeito, não. E aí, eu ficava... Eu investi muito tempo nessas coisas cabeludas. E a base da estatística, que eram coisas mais simples, que eu achava fáceis. Eu não revisava tanto. Eu falava, ah, não. Isso aqui eu já tô sabendo, tá. Isso aqui é ok e tal. Então, na prova vieram questões fáceis. Teóricas, por exemplo. Ah, diferenciar erro tipo 1 do erro tipo 2. Ou conceituais mesmo. Tipos de variáveis. Essas coisas, assim. Que eram tão... Na parte introdutória da disciplina. Que eu não dei o devido valor. Sabe? Então, assim. Eu foquei mais no cabeludo. Em conseguir fazer as coisas mais difíceis. Porque eu tinha que saber fazer todas as questões. E negligenciei a base. As coisas, teoricamente, seriam mais fáceis mesmo de aprender. Né? Então, isso já é algo que eu não fiz depois. Depois, quando eu fui estudar de novo. Estatística pras provas e tal. Eu falava, bom. Tá. Eu vou chegar nessa parte aqui mais difícil. Eu vou fazer regressão com duas variáveis. Quando eu já tiver craque ali em todos os outros temas que são mais tranquilos. Então, eu comecei a observar isso. Que normalmente na prova vem mais questões fáceis. Mais questões de base do que questões muito cabeludas. Então, às vezes, vale a pena você ficar bem primeiro nessas partes básicas. Pra depois quebrar a cabeça. Se der tempo nessas partes mais difíceis. Tá? Então, foi outro erro que eu cometi. Outra coisa. Ai, gente. A pessoa. Contabilidade. O que que aconteceu? A banca mudou completamente o perfil. Né? Quem fez essa prova sabe. Eu estudei contabilidade. Eu até fiz um curso de questões. De contabilidade da FEPES. Foi a banca FEPES. E aí, gente. Sei lá. Duzentas, quinhentas questões. Não lembro quantas que eram nesse curso. Não. Mas eu fiz todas. Assim, duas vezes. Marquei as que eu errei. As que eu errei. Fiz até conseguir acertar. Fiquei craque no perfil da banca. Nessas questões numéricas. Só que o que aconteceu? Chegou na prova e não teve. Ai, gente. Na prova eram mais questões teóricas mesmo. É. Muita literalidade da lei 6.404, por exemplo. CPC. Essas coisas. E aí. É. Não deu. Por quê? Eu foquei tanto na parte numérica. Que eu esqueci dessa parte teórica da contabilidade. Poxa. Contabilidade é uma ciência social. Não é uma ciência exata. Então, eu tinha que ter essa teoria também no ponto da linha. Então, é mais ou menos o que aconteceu com a estatística. Tá. A banca mudou o perfil e tal. Ok. Mas eu tinha que estar com essa parte. Essa base boa também, né? Então, também teria sido legal se talvez eu tivesse resolvido questões da Sebrás, por exemplo. Mas é difícil a gente saber, né? Se a banca vai mudar o perfil ou se não vai. Talvez confiar cegamente no perfil da banca e deixar de dar outras coisas também não é bacana. Outro problema que eu tive na prova foi que eu fui muito, sei lá, negacionista. Tipo assim, a questão era tão óbvia, tão óbvia que eu achava que tinha alguma coisa errada, sabe? Tipo, teve uma de contabilidade que era tipo assim, o ativo se dividir em, aí a letra A, ativo circulante e não circulante. Eu falei, bom, é, tá certo. Mas será que é isso? Aí a letra B era, sei lá, ativo isso e aquilo e aquilo tinha um tanto de divisão do ativo. É, todas aquelas divisões no ativo não circulante e tal. E eu falava, bom, deve ser isso aqui, né? Não é possível que é tão fácil assim. Sabe, essa atitude de inexperiência mesmo que eu tive. Assim, eu achava que era muito fácil a questão e aí isso me travava, falando, não é possível que é isso e tal. É do perfil da banca, sabe? Essa banca tem um pouco disso. Depois vocês olham a prova, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas de ser uma coisa muito assim, que aí o cara fica com o pé atrás, fala assim, não, não é possível. Tem até algum cabelo aí que eu não tô vendo na questão. E aí, então, essa minha atitude também atrapalhou bastante, né? Conseguiu um bom desempenho. Outra coisa também, aí não posso editar ainda, é que, por exemplo, Direito Tributário é uma disciplina que eu gostava, eu acabei estudando menos. Porque como eu gostava, eu tinha afinidade, eu achava que eu tava bem. E aí, eu foquei mais em outras disciplinas e a parte teórica, principalmente a parte literal, né? Eu ainda tinha um pezinho atrás com a minha seca, mas ficou defasado. Então, eu não fui bem em Direito Tributário, que é uma disciplina que, assim, quem estuda para fiscal tem que ir bem em Direito Tributário, tem que focar bastante nos estudos. Então, apesar de eu gostar, eu não tava tão bem quando eu achava que eu tava. Então, por isso que isso foi uma coisa que eu aprendi, a não acreditar muito no subjetivo. Então, você achar que você sabe, ou achar que você tá indo bem, é diferente. Foca sempre na análise objetivo. Então, por exemplo, eu tinha que estar fazendo questões e analisando o meu nível de acertos ali, talvez nos cadernos, ver como que eu tava indo, pra ver se eu realmente tava indo bem, eu não tinha ainda aquele, aquela mania, mania não, né? Aquele método de, assim, errar uma questão, voltar no meu material de revisão e complementar ali o que tava faltando e tal. Não, eu errava a questão e, tipo, dava uma olhada no comentário e seguia em frente, sabe? Eu não tinha esse método de realmente tentar aprender bem com o meu erro. Eu acabava achando que eu tava indo bem em Tributário e não fui também em Tributário no dia da prova, tanto que eu saí da prova revoltada comigo mesma. Aí fui, comprei mais material de Tributário, falei, não, agora eu vou aprender esse negócio e tal, porque era uma coisa que eu achava que eu ia bem e não fui, né? Então, é legal, às vezes, a prova pra gente se conhecer nesse sentido, né? Então, acho que foi mais ou menos essa a minha experiência com a prova. Quanto a, por exemplo, estratégia de prova, eu acho que foi ok. Deu tempo de eu fazer tudo direitinho, apesar de eu estar tomando as decisões erradas, né? A estratégia de prova foi ok. Eu fui com antecedência, né? Foi uma viagem longa, eu não lembro mais quantas baldeações eu tive que fazer ali, mas foi bem longa, eu lembro que eu fui na quinta pra prova sábado ou domingo, aí eu cheguei e fiquei num hotel tranquilinho e tal, então isso foi bom, foi ok. Ah, disciplinas de base, eu tava bem, então português, direito constitucional, direito administrativo, eu senti que tava bacana, mas aí eu descobri nessa prova minha fraqueza com contabilidade, de direito tributário, e assim, eram disciplinas que eu tinha que estar bem, principalmente, acho que essa questão do planejamento foi bem crucial. Então, no final das contas, eu tinha ali meus 10 meses de estudos, estudava bastante, estudava errado. Dava muito tempo, mas estudava errado, tudo bem, tudo acontece. Eu lembro que eu fiquei mais ou menos na colocação 130, mas eram, eram o que, 4 vagas? 3 vagas, acho que eram 3 vagas, eu fiquei em 130, então, até eu fui considerada aprovada, né, pelos critérios do concurso, mas tão fora das vagas que é uma reprovação, né, no final das contas. Mas foi uma prova que me ensinou muito, muito. Nossa, eu reavaliei muitas coisas, depois dessa prova, eu tirei uma semana, fiz a correção, descansei também, mas fiz a correção, comecei a avaliar o que tava errado, comprei novos materiais, aprendi mais, estudei mais sobre como estudar também, pra corrigir dali pra frente, e eu tenho certeza que, assim, o meu desempenho depois, nas provas que eu fiz depois, foi melhor justamente por conta dos aprendizados que eu tive. Então, por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês hoje, porque eu tenho certeza que eles vão, né, essas observações também podem ajudar vocês. Óbvio que nem tudo, né, cada um é cada um, e vocês já têm aqui muitos dos meus vídeos orientando vocês, né, puxando a orelha pra vocês estudarem direito e não ficarem perdendo tempo, como eu perdi ali no início da minha preparação. Então, é isso, foi assim que aconteceu. É óbvio que eu fiquei chateada, né, a gente sempre fica chateada, porque eu tinha investido muito do meu tempo, então, eu acho que é isso que acontece, né, a gente às vezes vai com expectativa, lógico que eu não achava muito que eu ia passar, não, tá, pra ser sincera, mas eu, sei lá, não fiquei satisfeita com o meu desempenho, e eu tinha já investido muito tempo nos estudos, mas eu percebi que dá forma errada. E aí, acabou que isso abriu meus olhos pra começar a fazer do jeito certo, né, depois que eu fiz essa prova. Então, minhas experiências posteriores foram todas de aprovações dentro do número de vagas, porque eu já tinha agora essa expertise de como fazer direitinho, e é o que eu quero pra vocês, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixem um like, me conta nos comentários alguma experiência que você já teve com reprovação, você ainda não teve, que eu quero saber o que você aprendeu com cada uma dessas experiências, tá? Lembrem-se sempre, tá, gente, depois de uma reprovação, cara, você tem que voltar na sua prova, voltar na experiência como um todo, tentar observar, refletir mesmo se o problema foi, qual foi o problema, foi o seu planejamento, foi o seu método de estudo, as técnicas que você usou, você deixou de fazer uma coisa ou fez outra coisa demais, foi estratégia de prova, foi nervosismo e o que você pode fazer, você foi muito em cima da hora, chegou nervoso, chegou ansioso, o que aconteceu, sabe? Avalia realmente toda essa experiência e aí bola pra frente, né? Aprenda com isso, não desista porque você reprovou num concurso, imagina, se tivesse desistido porque reprovou em um, não, o concurso é uma aprendizagem, né? Com essa experiência você aprende e com essa experiência você vai sair melhor nos próximos também, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixe um like no vídeo e inscreva-se no canal também, e aproveite, né? Não seja como eu, que começou a estudar, né? Ao vento, tem vários vídeos aqui no meu canal ensinando sobre o método correto de estudo, ensinando a melhor forma de você aprender e se preparar pra concurso público sem ficar gastando tempo demais, né? Vamos ser aprovado rapidinho, em vez de ficar enrolando, tá bom? Então é isso, gente, até o próximo, tchau, tchau!